Você tem que ser atraente o suficiente para o teu cão. Você tem que ser um ponto forte de atração. Por quê? Você tem que se preparar, porque quando você for para a rua, o ponto forte de atração tem que continuar sendo você. E como você faz para ser um ponto forte de atração? Treine aí um vídeo que já tem disponível no meu canal para vocês, que é captura de atenção. Então, marque muito a atenção do seu cão no ambiente controlado. Ele presta atenção em você, você marca isso. Você marca e premia ele por isso. Logo, ele começa a querer interagir e fica mais engajado com você. E um cão que é mais engajado com você e presta mais atenção em você, tem mais foco em você, ele está mais propenso a aprender qualquer informação que você vai transmitir a ele. Beleza? Então, seja um ponto forte de atração. Faça o seu cachorro pedir para estar ao seu lado. Gere vínculo no dia a dia com ele, dentro da sua casa. Ele está para lá e para cá, sempre dê coisas boas no momento que ele está em um bom comportamento e prestando atenção em você. Em outras situações do dia a dia, você vai gerar um vínculo muito forte com ele. Outra forma de criar o vínculo é o treino de obediência. Se você ver o hacker que estava aqui até agora mesmo, comigo, por que ele é tão conectado comigo? Porque eu sempre treinei muita obediência com ele quando filhote. Ele participou de competições, eu formei ele. E por isso eu colho esse tipo de efeito colateral. Ele me ouve, ele me respeita e ele quer estar sempre ao meu lado. Então, treinar a obediência de modo adequado com a metodologia correta, uma metodologia que produza resultado, faz você estreitar o laço de amor e amizade com o teu cão. Então, não perca essa oportunidade. Aproveita e faça isso. Aproveita e faça isso.